Música Verde, amarelo, azul e branco. Essas cores passaram a representar mais do que a bandeira nacional brasileira. Você já deve ter se deparado com o termo Brasil Core. Mas de onde veio essa tendência? Brasil Core é um termo que se popularizou principalmente nas plataformas digitais. Primeiro fora do Brasil, exportando nossa estética e usando nossas cores como ferramenta fashion. E apesar de ter virado trend mundial, a tendência nasceu e sempre esteve nos becos das favelas. Cal e Nair são stylists de uma marca independente, a Mancuda, que da periferia de Fortaleza emerge como uma forma de reivindicar sua própria moda e trabalham com essa estética desde o começo de sua marca. Muito tem se falado sobre um estilo brasileiro, sobre um resgate do que seria essa moda brasileira através das blusas de time. E falar sobre isso não é só necessariamente falar sobre a blusa oficial da seleção, né? Com a viralização da estética surge a ressignificação do estilo, que muitas vezes só é valorizado pela internet quando está em corpos dentro do padrão. Para Cal, a diferença territorial é nítida. O que vem me sendo oferecido pelo TikTok, pelas redes sociais, ou até mesmo pelas revistas digitais, eu vou ver muitas pessoas racializadas como brancas e, sobretudo, gringas usando as blusas da seleção. Nair cita que esse fenômeno tem nome, o Bubble Up, uma teoria de disseminação de moda muito vista em blogs e mídias sociais. Desde sempre existe esse movimento de moda que se cresce nas ruas e depois é disseminado por grandes marcas, por grandes artistas, pela indústria multinacional, movimentos internacionais se ligam. Ela conta que devido ao movimento negro e de favela, hoje é possível identificar essa problemática. A gente está também, né, tendo a consciência de conseguir reivindicar esse lugar, de que esse movimento se cria aqui e acaba sendo difundido ali, mas a origem dele, a ideia, a criatividade veio desse espaço aqui, se liga. A mancuda teve início durante a pandemia da Covid-19. E em 2021 desfilou no Realeza, o primeiro desfile de moda periférica do Ceará, com uma coleção inteira inspirada na estética da favela brasileira. Através desse momento de a gente entender os movimentos de massa, foi que a gente foi começando a construir o nosso trabalho, né, e é aí que estão as nossas referências. Nossa última coleção está mega inspirada no movimento dos baile funk, do início dos anos 2000 e final dos anos 90. Mas quando a gente vai falar isso num sentido, tipo, mais acadêmico, porque a gente também é da academia, a gente não encontra referência que esteja falando daquele lugar, né, e da periferia, né, fora de um contexto de violência. Como o corpo negro e o território periférico foram historicamente marginalizados, a criação da mancuda gira em torno de trazer um novo olhar para essas vivências. Através do nosso trabalho de moda, a gente percebe que a gente mexe com a autoestima das pessoas, porque a gente tira elas desse lugar de estatística. A gente não quer trabalhar em cima do seu corpo, em cima do seu território, só para a gente poder falar sobre a taxa de mortalidade, ou quantas pessoas moram na sua casa, e o que você está fazendo com o salário mínimo, para poder fazer com que toda a organização da casa lá aconteça. A gente também está querendo falar sobre o que é que você tem como projeto de vida. Assim, através de seus projetos, linhas e campanhas no Instagram, a mancuda traz uma perspectiva de afrofuturo. Às vezes as pessoas acham que afrofuturo é, tipo, pensar em algumas paradas muito tecnológicas, misturado com as paradas, né, tipo, só de referências mega africanistas, mas a gente também faz parte de uma construção de narrativas pretas, só que na diáspora. Então, tipo, a nossa sobrevivência também faz parte de um projeto de afrofuturo, né. Isso também é debater, isso é questionar, isso também é refletir, isso também é construir um projeto de país que eu gostaria de ter. Só que eu construo isso, e eu e a Anaí constroem isso através da moda. E a Anaí constroem isso,